Mostra para a mãe a habilidade suprema Ah tá, eu vou segurar a sua cintura É só você dar um impulso, dá um impulso à frente Olha a mãe de sereia linda, mãe Isso, puxa Isso, devagar, respira, controla a respiração Puxa, papai está do seu lado Muito bom, minha princesa Isso Olha, Tepé, tira o pé do chão Vai, vai do chão Olha É só dar um impulso Isso, dá um impulso à frente, tira o pé do chão e já começa a mexer com a mão Isso, pode Vem pra cá, ó Vem pra cá pro chãozinho Vem, amor Vai, dá um impulso e já começa, e bater a perna Vem, vai Vai, dá um pulo pra frente É assim, ó Deixa o papai te explicar Quando você der o pulo, aí você já começa a bater a perna Olha, vai, vai Vai, 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 vai Isso, vamos pro chão, sereia Ó Mantenha calma, vai, 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 vai Isso A borrinha não deixa você acudar E, ó, cair água no poço é normal, tá? Não pode ter medo, tá? Viu, filha? Tá, a borrinha não deixa você apudar Você vai cair água no poço, tá? A CIDADE NO BRASIL